Mas o papão começou, o Ramon chamou, então Leona, meu coração, eu te dou Leona é o seu nome, com Leona eu me identifico, com você, estou sempre seguro Não corro nenhum perigo, pra quem não te conhece, você é apenas mais um danque Mas pra me proteger, você até derrama o seu sangue Estou aqui pra declarar, por você, o meu amor E sem pestanejar, o faço sem sentir dor Aqui está um grande fã, apaixonado, sei que sou Se for preciso provar, é o sol, eu te dou Bom, assim como me indicaram, estou indicando o meu amigo Silvio Santos do Rol para esse desafio Valeu, fui!